Bom pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui Aqui a gente tá com dois pares de carburador Deu meu amigo Renato, lá de Florianópolis Ele mandou esse par aqui, que inclusive é de um modelo Itamar Um par do Itamar E mandou esse par Que é da Brasília Todo desmontado aqui, não sei se foi ele que desmontou E desses dois aqui, eu acredito que ele vai querer fazer o melhor desses dois E conforme foi esse aqui sobrando Um dos parques sobrar Talvez ele vai fazer também O Renato, ele tem uma equipe lá, uma família de Fuscas Mandou as fotos de alguns dos modelos aí, muito lindos Carro, parabéns a toda a galera aí de Florianópolis Que tem essa família de Fusca aí E eles andam, tudo de carburação simples, entendeu? E eles veem os vídeos do Tonela Vê os vídeos da gente aí, as modificações que a gente tá fazendo Que a gente faz nos carburadores E o motor dele, ele fez blueprint Fusquinha 1600, ele fez blueprint nos cabeçotes Fez, colocou o comando da variante E quer colocar uma dupla lá pra soltar mais o carrinho agora, né? Então ele mandou esses dois pares de carburador Pra fazer estilo Fuscat Que é o... As borboletas 34, fazer o polimento no vento E veneno de monte de videl E que fica muito bom, né galera? Fica muito bom mesmo As pessoas têm feito bastante esse tipo de serviço Tanto aqui com a gente Mecânios que estão instalando de volta As dupla carburação É... E tem ficado muito bom Não tem dado novidade, entendeu? Fica muito bom mesmo Porém, é lógico Às vezes vamos supor Tem alguns... Tem que ficar dentro de algumas coisas Às vezes a pessoa tem uma dupla Vamos supor, do Itamar Uma dupla do Itamar Só pra vocês terem uma noção Aí a pessoa vai Coloca o gicle principal aqui 155 ou 157 Respira o 115 E coloca esses carburadores Pra andar no 1600 Isso que muitas pessoas falam Isso que eu quero dizer pra vocês É o que as pessoas falam Que não fica bom Porque as pessoas aí que Dizem, tem muita experiência Falam, não vai funcionar A pessoa pega Coloca, gicleagem, não sei o que Faz aquilo em dupla carburação E não funciona Não é que não funciona É... Às vezes não são passadas Esse tipo de informação Pra as pessoas Se você pegar uma dupla dessa Do Itamar Você pega na tabela Uma dupla dessa É o Venturi 24 Com respiro de ar 130 Se eu não me engano Preciso confirmar Com o principal 120 Aí você Pega e pensa Caramba Uma dupla da variante Do Fusca É... É o gicle principal 155 Com o Venturi 24 E o respiro 115 Porém Nesses carburadores Tem algum... Algumas... É... Ajustes Pra trabalhar Com essa gicleagem Baixa Entendeu? Quando o Itamar Saiu com o catalisador É... O pessoal pegando muito no pé Por... Emissão de polu... De poluentes Né? De gás Teria que reduzir tudo Então Eles empobreceram o carburador Ao máximo Que é fazendo o que? Colocando dois giclei principal Baixo Dois Ventures Grande Pra ter bastante ar Porém é lógico Se não tiver Melhoria nenhum Ajuste nenhum Pra isso O carro não vai ser Nenhum lugar Por isso que ele tem Esses pitôs aqui Que trabalha praticamente Igual um Econostat Tá vendo aqui Esse pitôzinho Tanto esse Como do lado Direito Tem o pitô Tá vendo? E é um pitô grande Se você pegar uma tampa Original da variante Tá vendo? Ela não tem nada Ela não tem o pitôzinho Por isso que ela trabalha Com o giclei principal maior Um respiro de ar menor Pra ter Mais aspiração Devido ao ventre C24 Tanto os pitô Enriquece a mistura Em certas acelerações Determinada velocidade Como um Econostat Que tem o original Do lado direito Desse carburador Então É lógico Esse aqui sai Era um motor mais moderno Tal É Tem tudo um ajuste Feito pra isso também Mas o detalhe é esse Vamos supor Se você pegar uma dupla dessa Com esses pitô Tudo certinho Com a giclei Tudo original E pôr no 1600 Antigo Vai funcionar relativamente bem Entendeu? Porque ela vai enriquecer A mistura em alta Tem um Econostat Se você pegar Uma dupla dessa daqui E pôr toda a giclei 155 Venture 24 Lenta 52 Injetor Do 40 até o 60 Vai acertando E ver o que fica melhor Nas retomadas Vai funcionar Perfeitamente No Itamar Também Entendeu? Então É alguns detalhes Que Às vezes As pessoas Não passam Vamos se dizer Entendeu? Às vezes A pessoa pega Uma dupla dessa daqui E fala Não vai funcionar Não vai funcionar Numa variante Num Fusca 1600 normal Antigo Vai sim Se você tirar Os pitô Tira os dois pitô Tira o Econostat Do lado direito Trabalha com os Venture 24 Respira o 115 Principal 155 Vai trabalhar perfeitamente Você não pode Deixar os pitô E meter toda a geclagem Que é o que a gente usa Aí vai dar excesso Entendeu? Não vai ficar legal Isso aqui Quando enriquecer A mistura em alta Com o geclê principal Já grande Vai ficar todo perturbado Vai proteger a vela Não vai ficar legal Beleza? Então isso daí É mais falando um pouco Aí Eu preferi essa dupla Pra montar por ele Que tá dois carburadores Novos E eu vou desmontar eles aqui Conforme for Já volto com vocês aí Mostrando algum detalhe Beleza? Então é isso aí O Renato aqui Ele vai querer Estilo Fuscate Com as borboletas 34 Polimento no ventre E veneno de montevidéu Fazer todo o serviço aí Bom pessoal Beleza? Começando mais um vídeo aqui É... Aqui a gente tá com Dois pares de carburador Deu meu amigo Renato Lá de Florianópolis Ele Mandou Esse par aqui Que inclusive é de um modelo Itamar Um par do Itamar E mandou esse par Que é da Brasília Tudo desmontado aqui Não sei se foi ele que desmontou E desses dois aqui Eu acredito que ele vai querer fazer O melhor desses dois E... Conforme foi esse aqui sobrando Um dos carros O par que sobrar Talvez ele vai fazer também O Renato Ele Tem Vamos dizer Uma equipe lá Uma família de Fuscas, né? É... Mandou as fotos de alguns dos modelos aí Muito lindos Carro, parabéns a toda a galera aí De Florianópolis Que tem essa Essa família de Fusca aí E... Eles andam Tudo de carburação Carburação simples, entendeu? É... E eles Vê os vídeos do Tonela Vê os vídeos da gente aí As modificações que a gente tá fazendo Que a gente faz nos carburadores E... E o motor dele Ele fez Bruplint Fusquinha 1600 Ele fez Bruplint Nos cabeçote Fez... Colocou o comando Da... Da variante E... Que é colocar uma dupla lá Pra soltar mais o carrinho agora, né? Então ele mandou Esses dois Esses dois pares de carburador Pra fazer estilo Fuscate Que é o... As borboletas 34 Fazer o polimento no vento E veneno de monte Videl E que fica muito bom, né galera? Fica muito bom mesmo As pessoas Têm feito Bastante Esse tipo de serviço Tanto Aqui Com a gente Mecânios Que estão instalando De volta As dupla carburação É... E tem ficado muito bom Não tem dado novidade Entendeu? Fica muito bom mesmo Porém, é lógico Às vezes vamos supor Tem alguns Ah... Tem que ficar dentro Algumas coisas Às vezes a pessoa tem uma dupla Vamos supor Do Itamar Uma dupla do Itamar Só pra vocês terem uma noção Aí a pessoa vai Coloca o gicle principal aqui 155 Ou 157 Respira o 115 É... E coloca esses carburadores Pra andar no 1600 Isso que muitas pessoas falam Isso que eu quero dizer pra vocês É o que as pessoas falam Que não fica bom Porque As pessoas aí que Dizem Tem muita experiência Fala Não vai funcionar A pessoa pega Coloca Ajeclagem Não sei o que Faz aquilo em dupla carburação E não funciona Não é que não funciona É... Às vezes não são passadas Esse tipo de informação Pra as pessoas Se você pegar uma dupla dessa Do Itamar Você pega na tabela Uma dupla dessa É o Venturi 24 Com respiro de ar 130 Se eu não me engano Preciso confirmar Com o principal 120 Aí você Pega e pensa Caramba Uma dupla da variante Do Fusca É... É o gicle principal 155 Com o Venturi 24 E o respiro 115 Porém Nesses carburadores Tem algum Algumas É... Ajustes Pra trabalhar Com essa geclagem Baixa Entendeu? Quando o Itamar Saiu com o catalisador É... O pessoal pegando Muito no pé Por emissão De polu... De poluentes Né? De gás Teria que reduzir tudo Então Eles empobreceram O carburador ao máximo Que é fazendo o que? Colocando dois Giclei principal Baixo Dois Ventures Grande Pra ter bastante ar Porém é lógico Se não tiver Melhoria nenhum Ajuste nenhum Pra isso O carro não vai ser Nenhum lugar Por isso que ele tem Esses pitôs aqui Que trabalha praticamente Igual um Econostat Tá vendo aqui Esse pitôzinho Tanto esse Como do lado Direito Tem o pitô Tá vendo? E é um pitô grande Se você pegar uma tampa Original da variante Tá vendo? Ela não tem nada Ela não tem o pitôzinho Por isso que ela trabalha Com o Giclei principal maior Um respiro de ar menor Pra ter Mais aspiração Devido ao vento E C24 Tanto os pitô Enriquece a mistura Em certas acelerações Determinada velocidade Como um Econostat Que tem o original Do lado direito Desse carburador Então É lógico Esse aqui sai É um motor mais moderno Tal É Tem tudo um ajuste Feito pra isso também Mas o detalhe é esse Vamos supor Se você pegar uma dupla dessa Com esses pitô Tudo certinho Com a Giclei Toda original E pôr no 1600 Antigo Vai funcionar relativamente bem Entendeu? Porque ela vai enriquecer A mistura em alta Tem um Econostat Se você pegar Se você pegar uma dupla dessa daqui E pôr toda a Giclei 155 Ventro e 24 Lenta e 52 Injetor Do 40 até o 60 Vai acertando ali Que fica melhor Nas retomadas Vai funcionar perfeitamente No Itamar Também Entendeu? Então é Alguns detalhes aí Que Às vezes as pessoas Não passam Vamos dizer Entendeu? Às vezes a pessoa Pega uma dupla dessa daqui E fala Não vai funcionar Não vai funcionar Numa variante Num Fusca 1600 normal Antigo Vai sim Se você tirar Os pitô Tira os dois pitô Tira o Econostat Do lado direito Trabalha com os Ventro e 24 Respira os 115 Principal 155 Vai trabalhar perfeitamente Você não pode Deixar os pitô E meter toda a geclagem Aí Que é o que a gente usa Aí vai dar excesso Entendeu? Não vai ficar legal Isso aqui Quando enriquecer A mistura em alta Com o geclê principal Já grande Vai ficar todo perturbado Vai proteger a vela Não vai ficar legal Beleza? Então isso daí É mais Falando um pouco aí Eu preferi essa dupla Pra montar por ele Que tá dois carburadores novos E eu vou desmontar eles aqui Conforme for Já volto com vocês aí Mostrando algum detalhe Beleza? Então é isso aí O Renato aqui Ele vai querer Estilo Fuscate Com as borboletas 34 Polimento no ventro E veneno de Montevidéu Fazer todo o serviço aí Ele não quer sistema De afogador elétrico Bom Eu dei uma olhada aqui Nas mensagens Que eu conversei com o Renato Ele falou Ele quis dizer Que lá no sul Não é tão frio Ao ponto de Precisar do afogador elétrico Entendeu? Então como ele não Não quer Não sei Não quer investir no afogador elétrico Visto que ele Ele entende que essa dupla aqui Bem reguladinha Mesmo estando um pouco frio a mais Lá Ele vai conseguir dar partida frisca Entrada tranquilamente Tem isso daí É Aqui a gente vai desmontar elas É Só o começo do vídeo Pra vocês entenderem Pra vocês entenderem mais ou menos aí E é pra ficar atento Quem tem uma dupla dessa aí Comprou Igual o Renato aqui Ele Ele tem uma O pessoal tem uma família de fusca lá Né? Andando tudo junto Então o pessoal tá esperando Ele instalar essa dupla Primeira no Fusquinha Ver como é que vai ficar E cada um vai lá Comprar seu kit no ferro velho De acionamento O coletor Vai mandar pra gente Dar um talento Montar igual a dele E pôr no Fusquinha Deixar tudo com dupla lá Né? Pra soltar mais o motor aí Tem mais desempenho Dependendo do acerto É até mais consumo Melhorar até o consumo do carro Então Tá todo mundo na ansiedade Pra eu mandar essa dupla aqui Ver como é que vai ficar o funcionamento O Renato colocar Ele já comprou o equalizador da Amp Já pra ele equalizar certinho E depois o pessoal aí Já mandarem as duplas Que eles já tão comprando Lá pra gente Então aqui a gente vai desmontar Desmontar elas aqui Conforme for a gente já volta Beleza? Bom galera Desmontei os carburadores aqui Ó o estado do carburador do Renato Pessoal Perfeito, né? Lindo os carburadores Por isso que eu optei Pra pegar esse carburador aqui Que um é do Itamar Provavelmente deve ter rodado no Itamar Por algum motivo trocaram Não sei De repente E tava no ferro velho Esse carburador O Renato foi e comprou Ó Carburador bem preservado Perfeito A parte de base aqui Nunca foi feito plena E aqui tá o detalhe Ó o Venturi 24 milímetros Ó o Venturi 24 É o mesmo carburador da Brasília Tá? O respiro central O misturador que usa aqui dentro 100 Fusca 1600 a gasolina Porém Eu até errei O respiro de ar é um 100 Lógico Pra compensar todo esse Esse volume de ar aqui do 24 Com o principal 120 Que vai aqui dentro Se você pegar o original do Itamar Eu olhando aqui por cima O Gclê principal 120 Então tá Pô caramba O Itamar trabalha com o Venturi 24 Respiro de ar 100 Principal 120 O carro não falha Mas não é bem assim Ele tem o pitô aqui ó Que você pensa que não Mas em alta Ele enriquece a mistura Inclusive tem Tem vídeos de carburadores aí De especialistas Que eu já vi na internet Vamos supor Tipo na 446 Trabalhando sem esse pitô aqui ó Você quebra a cabeça Faz o que for aí Dá falta Não acerta Quando você vai ver Isso aqui Porque você não tá com o capô aberto E tudo ali Mas em alta Isso aqui enriquece a mistura Em muito tá O engenheiro não projetou A toa Um Isso daqui no carburador Esse pitôzinho Que vai direcionado Pra Cuba É E se você pegar Num carburador antigo Não tem ó Ele é sem nada Então não é a toa Que ele tá no Itamar É justamente por isso Pra em baixa O carro ser bem econômico É Pra atingir mesmo ali Em 2500 3000 RPM Quando fazia os testes de gases Pra cair bem Emissão de poluição E em alta Quando você dá pé Ele tem um econostat aqui ó Do lado direito Ele tem um econostat aqui Do lado direito Olha que carburador novo Até os tampões aqui ó Do canister Que me colocaram aqui Já que isolaram Então perfeito Olha aí Tem isso aí pessoal Quando a pessoa encomenda Uma dupla com a gente aqui Não é como as pessoas dizem A pessoa vai lá Pega na loucura O carburador Pega uma tampa de fusca Uma tampa de variante Monta Não Eu já vi vídeo Na internet De especialista Vamos supor Uma 446 Se você montar sem o pitô Você não vai acertar Você não vai acertar Tá Você achou que seu carro tá bom Mas não tá Isso aí vai dar falta Não vai funcionar legal Então vamos supor Se a pessoa encomenda Um carburador com a gente Eu fico atento Nesses detalhes Entendeu Vamos supor Se eu pego uma tampa do Itamar Não vou colocar a tampa do Itamar Isso que a pessoa fala Que tem a diferença Não é porque tem um furo a mais Um furo a menos Não No caso do pitô aqui ó Ele enriquece a mistura em alta Então se eu pego uma tampa do Itamar Igual eu vou montar aqui pro Renato Que tá um carburador mais preservado Em vista do outro par que ele tem ali Eu vou tirar os pitô Não vou trabalhar com esse econostat Do lado direito Vamos tirar tudo Deixar a tampa peladinha E vai ficar uma tampa de Brasília De fusca Dada pela carburação Carcaça é a mesma Não tem mistério nenhum Não tem O respiro de ar aqui De marcha lenta é o 200 Respiro central 100 E aqui a gente vai trabalhar Com os 115 agora Os mesmos ventros polidos 24 Calibração 155 Injetor vou começar com os 40 E vou mandar aí uns 60 Pro meu amigo Renato De repente pra alguma novidade É a mesma que usa no fuscat Porém eu tenho mandado os 60 As pessoas têm reclamado um pouco Tipo de 60 Se você tirar o pé e pisar Meu não tem melhor Vai chegar bem mais rápido Acelera bem mais rápido Agora pra pessoa que costuma acelerar Dando as bombadinhas Acaba afogando um pouco Então é isso daí A gente vai desmontar tudo Os carburadores Perfeito Tudo original Agulha Original Boia Solex A gente vai testar tudo Ver como é que A gente vai Fazer aqui pra usar As peças de mais qualidade E pra não dar dor de cabeça É pro Renato Então se duas Boa ideia se eu tiver boa Solex Não tem necessidade de eu trocar As agulhas Mesmo elas vedando bem Não vou arriscar São duas agulhas Acho que original da época A cor dela é meio diferente Tá vendo Ela é meio niquelada A agulha Então vou colocar duas DS aí Que são muito boas também E fica mais confiável Do que uma agulha de muitos anos Aí de repente começa a enroscar E aí o Renato manda E põe lá Dá algum tipo de excesso E não vai ficar satisfeito Então é isso aí pessoal Se você encomenda o carburador comigo Você pega Vamos supor A pessoa fala Eu quero uma dupla Só que A minha tampa Ela Eu quero o filtro de ar Que a tampa Ela é assim Você pega aqui Esse modelo Não tem Tem alguns modelos De tampa da Kombi Se você pegar esse modelo Aqui Ele não tem o pitôzinho Aqui Alguns modelos Da Kombi Com difusor 22 Ela tem o Venture 22 Você pensa O Venture 22 Principal 117 Meu como isso não dá falta Não dá Porque na tampa Você vai ver que ela tem um pitô Um pitôzinho Para enriquecer a mistura em alta Então se depender A pessoa quer uma tampa dessa Eu já tiro o pitôzinho Vou pôr toda a giclagem Para o 1600 Que você fica mais fácil De acertar Às vezes se você conseguir Acertar com o pitô Fica bacana Você consegue trabalhar Com o gicle principal Um pouco mais baixo De baixa O carro fica Mais econômico De pé encostado E quando você dá pé O pitôzinho Enriquece em alta Só que Para você entrelaçar Esses dois É meio complicado Então é melhor você ir Para um mais simples Que é o já o principal 155 Venture 24 De baixa Você andando De pé encostado Não fica tão gastão E quando você pisar Ele já Vai acelerar certinho Não vai dar falta E nem excesso Às vezes com o pitôzinho Ali com esses combustíveis Com o álcool misturado Tudo Você vai tentar Deixar ele mais Progressivo Econômico De baixo Só que Em alta Às vezes acaba Não ficando 100% Beleza Então é isso aí pessoal Só mais como uma dica Para vocês É O pitôzinho Aqui quando a pessoa Encomenda o carburador Com a gente A gente não monta Na loucura É tudo pensando nisso Se tem pitô Se é um intamara A pessoa Meu carro é um intamara Eu quero o carburador original A gente faz questão Também de montar Duas tampas original Com o pitôzinho E com o nostat Do lado direito Monta aí Tudo padrão original Às vezes no mais Ali Vamos supor Principal 120 Dá uma enriquecedinha De 125 127 Por causa dos combustíveis Mas fora isso Funciona perfeitamente Então é isso aí pessoal Falei bastante Eu vou desmontar Tudo isso daqui Conforme for A gente volta Mostrando algum detalhe Beleza Valeu galera Bom galera Voltando aqui Com a dupla do Renato E ficou dito Que eu imaginava Os carburadores Ficou muito bonito Tem algumas pecinhas Limpas Tá vendo Limpei só por limpar Os tampões O chiclete lenta Que tava 55 Não tava tão fora Só os principais Que tava 245 Muito grande E é isso aí pessoal Daqui a pouco Eu vou voltar Praticamente finalizado Com esses carburadores Beleza Com as borboletas montadas Toda a calibração E com algum detalhe a mais Beleza Falou Bom pessoal Voltando aqui Finalizada A dupla do Renato A dupla Solex 32 34 Agora 34 milímetros Borboletona aqui 34 Ficou show de bola É Embuchamento original De PU Ainda Veneno de Montevidéu Lá no difusor Os carburadores Estão bem conservados É Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês puderam acompanhar No começo Tente dar alguma dica Em relação É Quando a gente vai montar Carburadores Pra vocês Que encomenda com a gente Ou quando manda Não é na Monta de qualquer jeito E manda É tudo igual Vamos supor É Que nem eu comentei Se a pessoa Você pega uma tampa de variante A tampa de fusta Tem diferença A diferença que tem Às vezes é essa Uma tampa de Kombi Geralmente ela tem um pitô Pra enriquecer a mistura Por isso que ela usa o Venture 22 Com o Giclet principal Relativamente baixo 117 Então se você tem uma dupla Vamos supor Do Intamar Não é porque é uma dupla Diferente Esse modelo de carburador É raro Ou então É Essa garganta Que usa 24 Ela é diferenciada Com esse Giclet 120 120 Mas por trás disso Tem Uma coisa pra compensar Que é os pitô Entendeu Então se você tem Dois pitôs na tampa Aqui pra enriquecer A mistura em alta Se você usar Um Giclet principal 155 Um respiro de ar 115 Você vai afogar o carro Entendeu Então justamente é isso Ela usa um Venture 24 Com respiro de ar 100 Com o Econostat em alta E um Giclet relativamente baixo 120 Pro carro Ficar bem econômico De baixa Pra ele não dar falta Ele usa o respiro de ar 100 Pra ele Ter uma aspiração bacana Ali no principal Em alta Quando precisa de combustível Mesmo O Giclet principal 120 Com respiro Ele não vai ser suficiente Ele tem um pitô Que enriquece a mistura Em alta Então É uma dica Serve pra vocês Às vezes você tá com uma dupla Dessa aí No Itamar Ou num Fusca Com uns pitô aqui E aumenta O Giclet De repente tá com o Giclet 155 O carro não anda em alta E protege a vela Tá gastando Você vai ter que trabalhar Com os Venture 24 Praticamente a mesma Configuração do Itamar Principal ali 125 Respiro de ar 100 E vai funcionar bem Também Entendeu Então é isso aí pessoal Tá finalizada aqui A dupla do Renato Só tenho a agradecer aí A paciência que ele teve Ficou novinho Os carburadores aí Fez todo o serviço De plana Reparo Parafusos tudo novinhos Venture pulido Tudo bacana aqui Pra ter um Um fluxo bacana Aqui pro Fuscão lá Ficar show de bola E isso aqui vai ser A referência Ele tem que instalar Isso aqui lá Funcionar o pessoal Lá do Do Da Da Família do Fusca Lá que eles tem Ver a dupla funcionando Curtir E de repente Até mandar fazer Essa dupla que ele mandou Que ele vai deixar aqui Por enquanto Ou mandar mais dupla Lá pra gente fazer Mais ou menos Nesse estilo aqui Pra ele Beleza Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Queria agradecer o Renato Mais uma vez aí Muito gente boa mesmo Sem palavras aí Poder participar Desses projetos Desses sonhos aí Dessas rapaziadas Do Fusca aí Beleza pessoal Tô muito alegre mesmo Poder fazer Esse tipo de trabalho Pra vocês De De aumento de borboleta Ou então Num carburador original De qualquer serviço aí Que as pessoas Têm procurado a gente Através do canal Que tem vindo aqui Que vem através do Tonela Tem sido muito gratificante mesmo Só tenho a agradecer A todos aí Então é isso aí Só embalar essa dupla Aqui pra ele E postar lá Pra Florianópolis Beleza Tudo certinho Aqui tá os baquelites Juntas já Tudo retrabalhado Tudo recortado aqui Pra As borboletas Não pegarem no baquelite Na junta Fica um negócio Meio rastrelão Mas fica bem funcional A junta tá recortada aqui O baquelite aberto Não fica pegando Na borboleta E nada Beleza As molinhas Porquinhas Que eu vou mandar pra ele Arruelas Só embalar tudo aqui E esperar o Renato Estar lá No fuscão dele lá Beleza galera Falou Até o próximo Tchau 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 Tchau